Puxa, que legal! Fiquei bem rápido! Talvez meu gráfico de formas de estimação possa nos ajudar Cada vez que encontrarmos uma das formas, ela vai se acender no gráfico Aí vamos deixá-la brincar na caixa de areia da sua casa, enquanto nós procuramos a próxima Pois elas são meio espertinhas Elas gostam de se esconder perto de formas que sejam iguais a elas Então se procurarmos seu bicho cubo, podemos achá-lo escondido perto de alguma coisa com a forma de um cubo É! Vamos lá, Pluto! Está na hora de você usar seu faro para encontrar aquelas formas!